O comediante Felipe Neto é um dos maiores influenciadores digitais do Brasil. É isso, gente. O cara adora causar um rebuliço. E além de craque do humor, ele também é apaixonado pelo Batacão. Ah, é. Olá! Sou o Iluminado, seja bem-vindo para mais um vídeo! Jovem e criativo, dono de um sucesso arrebatador na internet. Vou de casa. Tô muito empolgado! Felipe Neto tem uma legião de fãs nas redes sociais. Ao lado do irmão mais novo, Lucas, soma impressionantes 32 milhões de seguidores. Só este ano, os vídeos dos irmãos Neto já tiveram mais de um bilhão de visualizações. Olá! Muito bem, eu sou o Lucas! Eu sou o Felipe Neto e hoje é um dos vídeos que eu mais estava esperando para gravar. O mundo sem fronteiras da internet ficou pequeno para ele. Tanta criatividade se transformou em dois livros. Nem precisa dizer que o sucesso se repetiu, né? Depois de desbravar as mídias digitais no Brasil e conquistar o mercado dos livros, Felipe Neto virou um homem de negócios. Junto com o irmão, abriu uma loja em um grande shopping do Rio de Janeiro que vende pizzas e, principalmente, coxinhas. Dos mais variados recheios, salgados e doces. Mas o que tudo isso tem a ver com o esporte? Para transformar o novo investimento em mais um sucesso, ele resolveu apostar no futebol e entrou em campo. Como a propaganda é a alma de todo e qualquer negócio, os irmãos Neto viraram patrocinadores do Botafogo. Estamparam a marca da nova empreitada na camisa do time. A estreia aconteceu no jogo contra o Palmeiras. Por mais que hoje o nosso canal no YouTube, Meio do Lucas, a gente fale mais com o público infantil juvenil, a gente queria poder impactar o pai, poder impactar o avô, a mãe, a tia, o tio. E o futebol traz isso. Ele agrada tanto a criança quanto o avô. Por que o Botafogo? Botafogo, minha grande paixão desde criança. Desde seis anos de idade, quando conquistou o primeiro título brasileiro. Eu tinha ali sete aninhos e eu já falava Tullio, 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 Tullio. Maravilha, né? Que foi o que me converteu em botafoguense. Você causou literalmente... Rebuliço! Rebuliço! Muito bom! Foi um rebuliço! Foram 500% de aumento na venda de camisas infantis. Isso pra mim é inacreditável. Pode acreditar, Felipe. Além das vendas de camisas do clube, a parceria também tá fazendo bombar as redes sociais do Botafogo. A cada milhão de seguidores conquistados na internet, Felipe Neto muda a cor dos cabelos. Uma espécie de autodesafio. E por que não lançar mais um? Esse novo investimento aí, nele vai rolar também uma meta desafiadora? Já pensou nisso? Olha, vamos ver. Eu gostei da ideia, hein? De repente, uma meta ali no próprio canal do Botafogo. Eu vou pensar nessa sugestão. A gente lançou uma meta super legal que a gente bateu e vai cumprir. Porque a gente, quando foi lá no estádio Newton Santos, a gente prometeu que o Jamal, que é um funcionário da Botafogo TV, ia pintar o cabelo de preto e branco se o canal chegasse a 100 mil inscritos. E já chegou. Então, Jamal, tô chegando, hein, Jamal. Tu vai ter que pintar esse cabelo. Eu quero muito ver o Jamal de cabelo alvinegro, cara. Mas o maior desafio mesmo vai ser para os papais que não torcem para o Botafogo. Olha, pai e mãe, hein? Se vocês querem que seus filhos não virem botafoguenses, tá na hora de começar a levar pro estádio. Porque eu vou fazer o meu melhor pra fazer a garotada se encantar pela estrela solitária. Essa parceria entre Botafogo e Felipe Neto promete mesmo causar um rebuliço. 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 Rebuliço.